Olá, meu caro aluno! Como que você está? Espero que você esteja muito bem. Prontos para nós começarmos a nossa aula de hoje? Sensacional! Portanto, pegue a sua apostila e hoje nós faremos um módulo de texto. Hoje nós faremos o módulo número 40, que está na página 114. Esse módulo é chamado de Witch News, ou seja, Notícias de Bruxa. O que será que vamos tratar nesse módulo? Então, pegue a sua apostilinha e vamos lá para a página 114, módulo 40, falando sobre Witch News. E aqui uma curiosidade para você. Você sabe o que significa a palavrinha News? Ah, News vem da expressão North, Sul, Neste e Oeste, em inglês. North, East, West and South. Ou seja, esse é o significado da palavrinha News. Portanto, pegue então a sua apostila, page 114. Mas antes de nós começarmos a ler o texto, vou aí dar uma situada em você em relação aos lugares em que o texto vai mencionar. Primeiro, a gente vai falar sobre algo que acontece na Inglaterra. So, here we have an England map and we have a city named Samrath. Então, a história vai se passar nessa cidade inglesa chamada Samrath. E essa cidade, ela é conhecida por as suas cavernas, muitas cavernas. E a mais famosa é conhecida como Hook Hole Cave, né? Que é uma caverna conhecida aí pelas suas bruxas. Famosas por bruxas. E até coloquei uma citação famosa aqui, né? I don't believe in witches, but that they exist, they exist, ok? Então, é isso aqui que nós vamos tratar hoje. Que história é essa de bruxas nessa cidade inglesa? Então, vamos lá? Acompanha comigo o texto aí. Olha só que imagem aterrorizante. E olha só o que diz o nosso texto. Acompanha aí. A job center in Samrath, England, recently advertised a vacance for a witch. Quando a gente fala vacancy, é uma vaga. Então, olha só. Uma agência de emprego, a job center, lá naquela cidade que eu mostrei pra você no mapa agora há pouco, chamada Samrath, ela aí anunciou, advertised a vacancy for a witch. Então, elas estavam buscando uma bruxa. Mas por que será? Olha só. Hooky Hole Caves, a tourist attraction near Wells, requires a resident witch, because the previous one is retiring. Olha só. Então, eles estão buscando uma bruxa porque a anterior está se aposentando. Então, eles precisam de uma nova atração, justamente pra esse lugar que eu mostrei aqui pra vocês, ó. The Hooky Hole Cave, né? E por que será que esse lugar precisa ter uma bruxa? Vamos ver aqui. And the job description, well, candidate witches must be able to cackle, gargalhar, and must also live in the caves during the tourist season. Então, não é tão simples assim, né? Então, olha só. A candidata precisa saber gargalhar, fazer aquele carejo que a bruxa faz, e aí precisa também morar na caverna durante toda a estação de turismo. Hooky Hole, once they appointee. Appointee é a candidata. Quando você é um candidato a fazer alguma coisa, você é um appointee. To go about her everyday business as a hack. Então, olha só. A candidata precisa ficar, durante todo o expediente do seu trabalho, vestida, realmente caracterizada como uma bruxa, como uma pessoa que tem uma afeição não assim tão bonita para os nossos padrões, né? So that people pacing through the caves can get a sense of what the place was like in the dark ages, né? Então, a ideia da agência de emprego e dessa atração turista, turística Hooky Hole Caves, é fazer, dar a impressão, a sensação para os turistas, de que eles estão realmente voltando para a idade das trevas, the dark ages. The salary, fifty thousand pounds, cinquenta mil libras. Olha, estou até pensando em me candidatar. On the other hand, toda vez que a gente começa uma frase com the other hand, ele vai dar um contraponto sobre algo que ele estava falando. Por outro lado, on the other hand, witches will suffer as still suffer discrimination. For instance, por exemplo, The Crystal Cauldron Convent in Stockport booked the Our Lady's Social Club in Stockport for their Halloween Witch's Ball. Então, ele vai dar um exemplo aqui, né? A sociedade aqui, né? das bruxas, né? The Crystal Cauldron Convent. Ele agendou um baile aí de Halloween com todas as bruxas, né? Como você tem várias atrações turísticas e a cidade é ligada a essa ideia de bruxas, então, eles decidiram fazer um baile aí das bruxas. However, entretanto, the diocese subsequently decided that the party was not in keeping with the church ethos, né? Ou seja, aí, veja, quando a igreja descobriu que ia ter esse baile, né? Porque a igreja não é muito ligada, ela é contrária a essa atração turística lá na cidade. E aí, quando a diocese descobriu, ela falou, cancelou a festa imediatamente, teve forças pra cancelar toda a festa que haveria, não é? E daí ela fala, ó, Sandra Davis, spokesperson for the Crystal Cauldron, accused the Catholic Church of Prejudice. Então, veja, a igreja foi até mesmo acusada aqui de preconceito, tá bom? Mas é uma descrição de emprego um tanto quanto diferente, não é mesmo? Se você ficou curioso e você acessar o YouTube e colocar lá Hooky Hole Caves Witches, e aí você vai observar, você consegue ver como é essa atração, como é essa caverna, tem o passeio de um barquinho, bem interessante. Acesse o YouTube, você vai gostar de ver um pouco mais, tá bom? Vamos lá pros nossos exercícios de vocabulário? Põe lá na página 115, vamos lá. E aí, a gente tem algumas palavrinhas que foram aparecendo ao longo do texto. Alguns exercícios eu vou fazer direto com você, outros eu vou solicitar que você pause, faça, e depois pegue a correção, tá bom? Então, olha só, número um. A witch is a woman who's believed to have evil powers. So simple this question. When we talk about witch, we are talking about bruxa, ok? But, what is the male equivalent of witch, né? Qual é a forma masculina equivalente para o termo witch? Aham, em inglês a gente tem warlock, ok? Então, warlock seria mais ou menos um mago, né? Então, aí uma forma equivalente masculina, a gente tem warlock, ok? Beautiful. Let's move on. Aqui várias palavrinhas que foram aparecendo no texto. Enquanto eu vou lendo as opções em inglês, vá tentando relacioná-las. Ó, so here we have job, cave, previews, able, season, business, so that, since, ball, and however. So, when we talk about job, we have letter E, emprego, né? Lembra lá que era aí uma oferta de emprego. Number two, cave é o lugar onde as bruxas iam trabalhar, as candidatas, né? Então, cave, caverna, letra A. Olha, previews. Previews é algo que vem antes, portanto, é algo anterior. Previews, né? Esse sufixo, aliás, esse prefixo, pre, né? É algo sempre que vem antes, ok? Number four, able. A gente tem a letra H, capaz, por isso a gente tem a expressão be able to, ser capaz de fazer alguma coisa. Number five, season, letter F. A gente tem a ideia da estação, da temporada. Business, a letra C, uma atividade que ela vai precisar desempenhar. Number seven, so that. A letra J, né? Aquela ideia conclusiva. De modo que, so that. Then we have sense, letra D. A gente tem até a expressão no sense. Number nine, ball. A gente tem a letra, a ideia do baile, portanto, letra I. E, however, a conjunção adversativa, contudo, entretanto, portanto, letra G. Tá bom? Seguindo. Aí, vamos lembrar um pouco do professor Moda falando de história. Então, olha só. The Dark Ages is a period in European history from the end of the Roman Empire in AD 476 to about AD 1000. Então, a gente está falando da Idade das Trevas, a Baixa Idade Média. Em inglês, conhecida como Dark Age, né? A Idade das Trevas, Baixa Idade Média. Tudo bem? Ok, beautiful. Now, we have some verbs and we have their definitions, ok? So, number one, to advertise. What is the meaning of that? So, it's letter E. To tell the public that you want someone by putting a notice in a newspaper or shop window. To advertise, a ideia de anunciar algo. Aí, a gente tem a palavrinha anúncio, né? Que é advertisement, né? Então, o verbo to advertise e o substantivo advertisement. Number two, to require. Is the letter C? To need. To make necessary. A ideia de querer algo, precisar algo, requerer algo. To retire, we have letter A. To stop working forever. Ou seja, a ideia de se aposentar. Retire, aposentar-se. And to go about, we have letter D. To do something. Fazer alguma coisa. To go about. And number five, to book. Como verbo, a ideia aí de agendar, fazer um agendamento. Por isso, letra B. To arrange to do something at a particular time in the future. Então, number five, to book. A ideia de fazer um agendamento. Por isso, quando a gente viaja de avião e dá um overbooking, significa que agendaram mais, venderam mais passagens, assentes do que havia lugares no avião, né? Então, to book. Essa ideia de agendar. Bom, agora que você sabe dessas informações, agora é a sua vez. Pausa a aula, faça essas cinco frases usando o vocabulário anterior e depois você pega a correção. Lembre-se, o momento de você fazer sozinho é extremamente importante, tá bom? Então, pausa a aula, faça esses exercícios e depois você volta para pegar a correção, tá bom? Vai lá. Considerando que você já tenha feito esse exercício, vamos corrigi-los. Então, olha só o que ele diz. Number one, Steve had booked a table at their favorite restaurant. Você que fez, como eu estou dizendo, que é extremamente importante você fazer sozinho e depois pegar a correção. Se você errou o tempo verbal, não há problema, né? Aqui eu estou falando de um tempo chamado passado perfeito, que é o passado do perfeito, passado do passado. Então, Steve, ele tinha agendado. He had booked a table at their favorite restaurant. Então, ele tinha agendado. He had booked it. Number two, please call this number if you require any further information. A ideia do further information. Toda vez que você está falando sobre essa palavra, information, e você quer mais informações, sempre você vai querer further information. Então, further information, informações adicionais, ok? Number three, of course, we want to help, but we are not sure what is the best way of going about it, né? A ideia da number three, né? A gente não sabe como fazer isso, né? Então, how to deal with. Number four, she plans to retire next year. A ideia da aposentadoria, retire. And number five, I'm going to advertise someone to clean my house. Então, eu vou fazer um anúncio, né? Pra ver se eu consigo alguém aí pra limpar a minha casa. Então, um anúncio de emprego, beleza? Seguindo, a number five, ele traz a expressão to be like. E olha só qual é a frase. What is their new flat like? What is it like? Sempre que eu quero saber como alguma coisa é em inglês, sempre a gente usa what, verbo to be, a coisa ou a pessoa que eu quero saber como é. E eu uso like. Por exemplo, eu quero saber como é o Luan Santana. Olha só, coloquei ele aqui. Então, eu falaria what is Luan Santana like? What is he like, né? Como ele é? Como é a aparência dele? Como é a personalidade dele? Sempre que você quiser saber sobre como alguém é, Sempre what, verb to be, pessoa like, ok? Olha só aqui um outro exemplo, né? I met Jane's new boyfriend. Olha o caso genitivo aqui, indicando que o novo namorado é da Jane. Então, Jane's new boyfriend. E aí a pessoa pergunta, What is he like? Como ele é? Então, what is he like? Eu conheci o namorado novo da Jane. Como ele é? What is he like? Então, sempre que eu pergunto, What is he like? Eu estou querendo saber como alguém é. É só tirar o he dali e colocar o que você quer saber. Se singular usa is e se plural usa are. Ok? So far so good. Beautiful. Let's move on. Now, olha só, a gente tem aqui algumas perguntinhas usando essa estrutura para nós passarmos para o inglês. Como foi o seu feriado? Então, a gente já sabe que é What, verbo to be, o que eu quero saber e like, sempre. Como eu estou falando de foi, eu estou falando de algo no passado. Portanto, vou precisar de verbo to be no passado. E aí nós temos What was your holiday like? Como foi o seu feriado? What was your holiday like? Como são seus amigos? Olha só, como são seus amigos. Agora o verbo to be vai no presente. Olha lá, passando a gente tem What are your friends like? Como eles são? What are they like? Ok? Então, what, verbo to be, o que eu quero saber, like, para fazer essa pergunta como é ou como são. Tudo bem? Entendido? Boa! Let's move on. Agora algumas palavrinhas que foram aparecendo ao longo do texto. É extremamente importante você ir prestando atenção para depois você voltar no texto, ler esse texto direitinho. Então, número um, a gente está falando em vacancy. Vacancy, a gente está falando sobre uma vaga em algum lugar. Então, vacancy, a ideia da vaga. Um appointee é o candidato, uma pessoa indicada, uma nomeada. Então, appointee, essa é a ideia da indicada, da nomeada ou até mesmo a candidata a alguma coisa. Tá bom? Então, a gente tem aqui appointee ou number two. Ou number three, a gente tem a palavra hag. Então, hag é a ideia de uma mulher feia, velha, bruxa. Que a gente chama de bruxa. Então, a hag is an ugly old woman. Number four, idos. Idos é a ideia aí dos costumes. Uma escala de valores. Então, idos é a ideia aí dos costumes. Number five, a spokesman or a spokesperson. A spokesman é aí o porta-voz. A gente pode ter spokesman, spokesperson, spokeswoman. Em inglês tem feminino e masculino essa palavra. Em inglês, em português, apenas porta-voz. Não é verdade? Então, a spokesman, porta-voz. Number eight, number seven. Look, what a beautiful animal here. So, to cackle, we have two meanings. To cackle pode ser o cacarejo. Quando a gente fala da galinha, olha que beautiful hand we have here. So, cackle é a ideia de cacarejar, né? E to cackle, aliás, como substantivo, cacarejo, cackle. E como verbo, to cackle, a ideia de gargalhar. Então, to cackle, lá o texto fala que uma das exigências da candidata à bruxa é que ela saiba how to cackle. Ou seja, ela seja capaz que saiba gargalhar. Tá bom? É justamente essa próxima frase que ele pede para nós traduzirmos. Olha, candidate which is must be able to cackle. Ou seja, as candidatas à bruxa devem ser capazes de gargalhar. Então, to cackle é a ideia que nós temos aqui de gargalhar. Tá bom? E depois, seguindo um pouquinho mais, o texto termina com um false friend, com um falso cognato. E o falso cognato que o texto traz é prejudice. Prejudice é a ideia aí do preconceito. Portanto, se eu for traduzir a frase do próximo exercício, olha lá. Many women still encounter prejudice in the workplace. Ou seja, muitas mulheres ainda sofrem o quê? Preconceito no seu lugar de trabalho. Prejudice. A ideia de preconceito, tá? Existe até um livro muito famoso chamado Orgulho e Preconceito. Em inglês, esse livro aqui, ó. Pride and Prejudice. É um livro de uma escritora inglesa chamada Jane Austen. E é um livro belíssimo, uma história sensacional. Se você tiver curiosidade, acesse o YouTube e coloque lá. Orgulho e Preconceito. Tem um filme que ele retrata exatamente o livro. Muito fidedigno ao livro. Pride and Prejudice. Orgulho e Preconceito. Se você tiver um tempinho, vale a pena ler. Se você quiser. Tem versão em português, se você quiser. Ou assista ao filme. Orgulho e Preconceito. É um romance maravilhoso da escritora Jane Austen. Ok? Então, Prejudice, a ideia do preconceito. Falando, portanto, de falsos cognatos. Olha só. A gente tem um exercício sobre eles. Ele traz um quadrinho aqui. Ele pede pra gente selecionar quais são os falsos cognatos. E ele pede pra você relacionar o falso cognato com a sua respectiva tradução. Então, esse exercício eu vou deixar pra você fazer. Eu já deixei selecionado aqui quais são os falsos cognatos. E você precisa, então, colocar o falso cognato e colocar qual é a sua tradução em português. Lembre-se, se há um falso cognato, é aquela palavra que parece, mas não é. Vou deixar a resolução desse exercício na sala virtual pra você pegar a correção depois, tá bom? Nesse próximo exercício, ele vai usar os falsos cognatos que você vai traduzir no exercício anterior pra você montar essas frases em inglês. Você tem quatro frases no exercício número nove que você deve vertê-las pro inglês usando os falsos cognatos. Portanto, esse exercício número nove também deixarei pra você lá na sala virtual a resolução. Porque qual é a ideia? Como você vai fazer o exercício oito, você já faz o exercício nove e daí você pega a correção lá na sala virtual. Tudo bem? Tente fazer. É extremamente importante esse momento em que você faz sozinho a aula, tá bom? E por fim, chegamos ao Taxi Comprehension. Onde é aquele momento que depois de todo esse conhecimento de vocabulário que nós trabalhamos na aula de hoje, é a parte mais importante da aula. Qual é a parte mais importante da aula? Que você volte no texto, faça a leitura atenta lá do texto, que nem é tão cumprido, e que você responda a essas duas perguntas em português. Primeira pergunta, o que é o Rookie Hall e Keynes? O que ele está buscando e por quê? E a pergunta número dois é pra citar um caso de discriminação mencionado lá no texto. Então, esses três últimos exercícios, eu deixarei pra você fazer sozinho. Esse é o mais importante de todos. É o momento de você ler o texto, apreender o vocabulário da aula, e aí, então, você conseguir aí responder essas questões em português. Tudo bem, gente bonita? Faça como eu estou dizendo, vá lá pro texto agora, use o vocabulário, revisite tudo o que você escreveu aí na sua aula. Tudo bem, gente simpática? E eu deixo também a correção desses exercícios lá na sala virtual, tá bom? Muito bem. E um recadinho pra você. É, nesse trimestre, terceiro trimestre, nós teremos uma nota de apostila, é. A sua apostila com as aulas feitas estão aí valendo uma nota de 0 a 10. Em um determinado momento, eu vou pedir pra você me mandar algumas fotos do que nós temos feito. Então, por exemplo, o módulo 40, a gente fez vários exercícios. Daí, eu vou pedir pra você, num determinado momento, me mandar algumas fotos de alguns modos, de algumas páginas selecionadas da sua apostila. Porque eu sei que você está fazendo tudo com muita dedicação aí na sua casa. Você assiste as aulas, você escreve, você volta no texto, pega a correção. Isso precisa ser valorizado. E eu farei isso, tudo bem, gente? Então, em breve, aí, eu divulgarei pra vocês algumas coisas pra vocês me mandarem referente ao que nós já fizemos aí na apostila número 3, tudo bem? Mas se você ainda não fez, dá tempo de colocar esta sua apostila em ordem. Então, é uma outra forma de avaliar. Da mesma maneira como eu avaliava o TC, como nós estávamos presencialmente, farei isso com a sua apostilinha, tudo bem? E agora, um recadinho para os alunos do primeiro ano 12. Apenas pro primeiro ano 12. O dia da live de inglês do primeiro ano 12, ela vai mudar. Como sexta-feira nós temos a avaliação multi, nós não fazemos mais lives às sextas-feiras. Portanto, as lives de inglês do primeiro ano 12, só do primeiro ano 12, ela passará a ser às terças-feiras, às 10h50 da manhã, tá bom? Então, primeiro 12, a partir da próxima semana, dia 15, live de inglês, aula ao vivo de inglês, na terça-feira, às 10h50 da manhã. Tudo bem? Sensacional? Perfeito. Gente bonita, um abraço a todos vocês. Façam agora os exercícios e depois peguem a correção na sala virtual. Um abraço e até lá. Bye bye, everybody. See you later, Alligator.